Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Drone Baixada Santista mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês Galera, estou aqui no Guarujá, bairro Jardim, Conceiçãozinha, Vicente de Carvalho E eu quero fazer um voo hoje exploratório Fazer um voo um pouco diferente, dar uma andadinha aqui pelo bairro Fazer aquele voozinho exploratório, tomar cuidado Olha os cabos de alta tensão, pera, pera, olha os cabos Olha os cabos de alta tensão aqui Rapaz, quem viu aqui, olha do lado turma Quase bate, já começou aqui no exploratório Aqui nesses cabos de alta tensão turma Então tem que vir para o lado aqui Tem que tomar um cuidado danado para voar Bairro é complicado galera Olha, olha Do ladinho aqui dos cabos de alta tensão E eu não estou voando em FPV hein galera Olha os cabos aí Complicado hein turma Complicado Tomar cuidado Olha uma garagem de caminhões e ônibus Nem sabia que ficavam esses caminhões aqui Será que é da prefeitura isso aqui? É ônibus? O que será que é isso? Que empresa será? Caminhão do lixo, garagem da Terracon Caramba, não sabia que tinha garagem da Terracon aqui não Aí tá vendo? É um voo exploratório nesse Nesse bairro Vamos dar uma xeretadinha galerinha Vamos chegar pertinho da torre ali ó Tem uma torre de celular Quem já viu uma torre de pertinho? Hã? Já viu? Fala pra gente aí, coloca nos comentários se você já viu Já chegou pertinho de uma torre? Já foi lá em cima dela? Sabe o que que tem lá? Você não sabe? Nem eu Vamos ver juntos Vamos chegar juntinho ali pertinho da torre galera Mas cuidado pra não bater nela né Porque eu vou com os sensores desligados Então é... Né? Olha aí ó Ó Olha o que que tem nela aqui Será que dá alguma interferência pra nós? Alguma coisa? Eu acho que não né Porque ela deve emitir umas ondas aqui Alguma coisa né? Ó O que que é isso aqui ó Quem sabe o que que são esses negócios aqui ó Fala pra gente aqui ó O que é isso aqui? São transponders São... São... Sei lá que danada é isso Quem sabe o que que é Coloca aí pra gente Olha Ué e o meu sensor tá desligado hein Deixa eu conferir aqui Tá desligado Acho que ele pegou algum outro Sei lá porque deu esse apito aí Torre de pertinho ó Ó Ó Alta hein Alta demais galerinha Eu queria chegar ali pertinho do futebol Porém se eu abaixar muito ali perto do futebol Eu tenho medo de também de Acontecer De... Tem uma bolada aqui no drone né A gente tem que tomar cuidado Ó quanto campo tem aqui ó Quatro campos de futebol Esse campo aqui ó É o Boa Esperança Eita passou uma ave ali ó Ó lá Ó lá Sei lá se é um urubu Se é um pombo O que que é aquilo? Aqui é o Boa Esperança ó Mas aqui não é um jogo não Aqui é a molecadinha brincando né É Aqui é só uma molecadinha brincando Tirando uma onda E tal Do outro lado ali não Ali tá tendo um jogo mesmo ali Ali é o campo do Miramar Esse aqui É o do Boa Esperança Aquele da frente ali ó É o da Setaporte E do lado direito ali na frente É o do Sociedade Esportiva Bate Fácil Muitos campos aqui né Um do lado do outro Dando uma Aquele voozinho Meio que Exploratório Eu queria Voar bem baixinho aqui Pertinho das coisas Mas tem que tomar cuidado Com essa bola Com essa molecada Aí a molecadinha Jogando bola Ó lá A molecadinha já viu O meu fio drone ali Com ele dar uma bolada aí A bola subir Pegar no drone aí Danou-se Já era né Aqui ó É o da Setaporte ó Tomar cuidado com o fio Vocês viram que no começo Já quase peguei um fio De alta tensão ali né galera Passamos já Lambendo ali Comecei o vídeo já Dando uma lambida ali no No cabo de alta tensão Aqui ó Bate Fácil Também não tá tendo jogo Só tá tendo a molecadinha ali Ali brincando de bola Aqui tem os prédios Ó o primeiro prédio aqui Branquinho Mora um camarada meu Vou até chegar um pouquinho Perto aqui Depois eu falo pra ele Ver o vídeo Que eu fui lá Perto do prédio dele Só que tem que tomar cuidado Porque os cabos de alta tensão Ó lá A torre ali ó A torre ali Mora do ladinho aí Dos cabos E manda aquele primeiro prédio Ali Muito louco Manda que tal Ia passar no meio dos prédios Mas aí é ruim que pode pegar Alguma janela aberta Alguma coisa E alguém Alguém chiar Reclamar né galera Falar alguma coisa aí Já viu né O Miramar acabou o jogo Campo aqui do Miramar Tava tendo jogo agorinha Ó a gente baixinho No campo Ó A molecadinha ali brincando Joga com a bola também Ó Será que a molecadinha Alguém ali vê o drone Será Acho que não viram não Ah viu Olha lá o goleiro Acenando pro drone Ó Vamos balançar o drone Pra ele Ó Ó lá Aqui ó Vamos passar aqui ó Passar pertinho aqui ó Ó Entre as árvores Caminhões Caminhões Ônibus Eu acho que é uns veículos Que estão Aqui é de coleta É da prefeitura É da Como é que fala? É da empresa que De transporte aí De coleta Do município E ali ó Tem que tomar cuidado Aqui galera Ó a torre ali ó Os fios que eu quase bati Foram nela Dessa torre aí ó Tem que tomar um cuidado Danado Passeando Dando uma xeretadinha No bairro Passeando com vocês O ruim é que se eu passo Baixinho Vai ter os fios também Do poche ali Eu queria passar bem baixinho Ó Ó os cabos da torre aí galera Ó Então não dá Ó Complicado Vou abaixo aqui Bairro né Residencial Olha galera Olha como tá bonito Lá a área portuária Já ó Ó Olha Começou a acender lá A parte das empresas Já começou a ficar legal Hein Ó Os prédios ali ó Lá do outro lado É Santos É outro município Vai ficando bonito né Vai acendendo tudo aí Vai ficando da hora Ah e ali tem o Tem o mercado ali O roldão O roldão ali tem a A A bandeira ali Que eu Eu me Me localizo assim Eu vejo a força do vento Por a bandeira do roldão Por aquela bandeira Porque Essa bandeira Geralmente ela nem se mexe E quando tá ventando Ela se mexe pra caramba Então ó Vou mostrar pra vocês Olha só galera Olha como ela tá mexendo Uma bandeira desse tamanho Tá mexendo desse jeito Vocês já tem uma noção Do vento que a gente tá voando aqui Olha que da hora Tomar cuidado né Pra não dar uma chulapada No drone aí Com a bandeira O vento mudar de direção E Acabar acertando o drone Mas ó Que bonita A bandeira do Brasil Show né galera Muito Muito show Que é o mercado Fazendo propaganda aí Do mercado Ali em frente É uma empresa De produtos químicos Lá pra frente ó No meio do morro lá Aqueles prédios Lá embaixo É a praia Praia das Pitangueiras Ó Agora a bandeira parou Tá vendo né Dá umas correntes de vento Então conforme a corrente de vento Ela mexe Ela para ó Vocês tem noção Que o vento tá Forte turma Vou deixar vocês Com essas imagens Maravilhosas Essa imagem linda Da bandeira Espero que tenham gostado Curtido do vídeo Chegou agora Caiu de paraquedas No canal Se inscreve aí No canal Já deixa aquele like Fortalece bastante Ajuda o Youtube Entregar os nossos vídeos Deixa seu comentário E ativa o sininho De todas as notificações Pra não perder Nenhum vídeo nosso Valeu galera Brigadão a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo